Tem 29 processos, 48.500, 34.99, 2009, 49. Recurso administrativo interposto pela empresa Energiza, Minas Gerais, distribuidora de energia SA, em face do alto de infração nº 4, de 2011, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da transgressão dos patrões dos indicadores de continuidade DEC e FEC relativos ao ano de 2008. Diretor relator, Dr. Romeu D. Antiofino. Em 22 de maio de 2009, a SFE emitiu o termo de notificação 59, dada a constatação de que a Energiza, Minas Gerais, violou os padrões dos indicadores de continuidade DEC e FEC, referente ao ano de 2008, em 58, o total de 66 conjuntos suários de concessão. Em 31 de julho de 2009, a concessionária apresentou sua manifestação ao citado TN. Em 8 de fevereiro de 2011, a SFE lavrou a autoinflação 04, de 2011, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 942.000, correspondendo a 0,22% do faturamento anual da concessionária. Em 1 de março de 2011, a distribuidora apresentou o recurso em face do citado autoinflação, solicitando que fosse celebrado o termo de compromisso de ajuste de conduta, com o fundamento do disposto no parágrafo 1º do artigo 21 da Resolução 63, de 2004, e que fosse retificado o valor da penalidade aplicada, considerando os valores adequados das compensações realizadas e a correção de erro material ocorrido quando o seu cálculo. Em 7 de abril de 2011, a SFE, em face do juiz de reconsideração, resolveu alterar o valor da penalidade de multa para R$ 867.000, correspondendo a 0,20% do faturamento, e não acatar a solicitação de celebração de TAC. Em 2 de maio de 2011, a Energiza, visando ter acolhido seu pleito de celebração do TAC, encaminhou o plano de obras associado. Estado a se pronunciar sobre o documento apresentado, a SFE, em 23 de setembro de 2011, após diligências realizadas junto à concessionária, opinou pela viabilidade técnica do plano de ações e investimentos para a celebração do TAC. Em março de 2012, a empresa encaminhou o cronograma de obras atualizado. Ao verificar que cabia a correção no valor da multa, a SFE, em 10 de abril de 2012, informou a Energiza que o valor da penalidade era de R$ 849.000, correspondendo a 0,20% do faturamento anual da concessionária, e solicitou o envio de novo o plano de obras, o qual foi apresentado em 30 de abril. Em 11 de maio de 2012, a SFE encaminhou o processo com a minuta do TAC para a apreciação da diretoria. Em 29 de maio de 2012, retirei o processo de pauta da 19ª reunião público-ordinária da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Embora a Procuradoria não tenha sido formalmente consultada, entendo que não há óbice jurídico à celebração do TAC, uma vez que o prazo para a apresentação do plano de ações e investimentos não é peremptório, já que o TAC sempre é feito com fundamento no interesse público. O que não é possível é analisar a viabilidade do TAC sem o plano de ações, conforme manifestações anteriores da própria Procuradoria. Inicialmente cumpre destacar que o recurso... Tom, me permite só uma questão de ordem. Eu acabei de constatar aqui que esse processo me foi inicialmente distribuído e eu pedi a redistribuição declarando minha suspeição em razão de figurar nos autos do processo o escritório de advocacia que trabalha meu irmão. Embora não seja hipótese de impedimento, porque meu irmão não milita como advogado, eu me dei por suspeito. Como nós só temos três aqui e eu não posso julgar, aí eu sugiro que... se nenhum diretor voltar, senão a gente vai perder tempo, porque eu não vou poder julgar, não vai ter coro. Deixa o seu Chico, eu peço desculpa por não ter falado antes, que eu só identifiquei agora aqui o pedido. Talvez pudesse suspender nesse ponto e assim que voltar um terceiro, no caso um quarto diretor, retoma nesse ponto, talvez. Me desculpe não ter falado antes. Tornando então o item 29, é o processo 48.500, 3499, 2009, 49. Então, retomando lá no fundamento, já havia feito a leitura do relatório, já havia feito a manifestação da Procuradoria, inicialmente cumpre destacar que o recurso merece ser conhecido por ser tempestivo. Energiza Minas Gerais foi intimada do AI no dia 18 de fevereiro de 2011, sexta-feira. Assim, a contagem do prazo deve ser feita a partir do primeiro dia útil subsequente. Então, aqui é para atestar que é tempestivo o recurso, portanto, merece ser conhecido. Em seu recurso, a Energiza requereu a redução do valor da penalidade aplicada, considerando a necessidade de adequação dos valores de compensação relativos ao violação de DIC e FIC a serem abatidos do valor final da multa e de correção do suposto erro material ocorrido quando a sua definição. Solicitou ainda que fosse celebrado o TAC visando a adequação da conduta irregular. Com relação ao valor da penalidade, a SFE verificou, de fato, a necessidade de sua revisão, dando ciência à concessionária sobre a correção efetuada, a qual não apresentou nenhuma consideração adicional sobre o tema. Assim, o valor final da multa foi fixado em R$ 849.260,10. Quanto à solicitação para a celebração do TAC, apresentada observando o prazo determinado na Resolução Normativa 3.3.3.2008, durante a 19ª Reunão Público-Ordinária da Diretoria, foi questionado se esse não restaria inviabilizado, dada a inobservância do disposto no estado da resolução de que tal solicitação deveria ser apresentada em petição específica. Nesse caso, conforme já observado anteriormente pela PGE, o fato do requerimento ter sido apresentado no âmbito do recurso interposto, não prejudica a análise relativa à celebração do TAC, uma vez que deve ser considerado o princípio da instrumentalidade das formas pelo qual deve ser aproveitado o ato quando dá inobservância da forma. Petição específica. Não prejudicar a sua finalidade, celebração no caso do TAC. É o que o procurador também aqui mencionou. Cabe verificar, entretanto, se o fato do plano de ação e investimentos não ter sido protocolado junto com o requerimento apresentado, comprometeria o processo de análise do TAC proposto. Tal fato foi a principal motivação da SFE para declarar-se impossibilitada de realizar qualquer análise sobre o pleito da concessionária em seu juiz de reconsideração. Destaque a concessionária, ao ter conhecimento da posição emanada pela SFE, encaminhou em seguida a documentação necessária relativa ao referido plano. Sobre esta questão, faço referência a decisões constantes de processos anteriores, semelhantes ao presente caso, onde o plano de ação e investimentos foi encaminhado posteriormente à solicitação para a celebração do TAC, tendo sido devidamente acatado. Cito, por exemplo, os TACs firmados com as empresas Energiza, Sergipe, Amazonas Distribuidoras de Energia, Light e Cepisa, de forma isonômica. O plano encaminhado pela Energiza Minas Gerais deve ser acolhido e a proposta de TAC deve ser analisada por esta agência. O entendimento nesses casos, conforme já expus anteriormente em outros processos, é que a finalidade do prazo para apresentação da documentação tem como objetivo sistematizar as análises técnicas, já que ao recepcionar o pleito, antes do juízo de reconsideração, a fiscalização já tem condições de emitir opinião quanto à pertinência dessa alternativa à penalidade em sua decisão. Contudo, a diretoria pode inverter a ordem das análises e avaliar a aderência dos investimentos e do respectivo plano de obras em momento posterior ao da interposição do recurso se o benefício para o interesse público ficar caracterizado. Como se dá nesses casos ao substituir a mera penalidade por investimentos na área de concessão sem ônus aos consumidores. Lembro ainda que, buscando promover e consolidar a evolução do entendimento sobre a matéria, foi instaurada a audiência pública 7-2011, que buscou obter subsídios e informações para revisar a resolução normativa 3.333-2008 nos seguintes aspectos. Critérios sobre a natureza das infrações, que são passíveis de TAC, rito e momento da proposta, permitindo a sua submissão em momento distinto ao da interposição do recurso administrativo, condicionantes para a assinatura de um novo TAC, essa P, encontra-se atualmente em fase de análise das contribuições recebidas. Nesse contexto, considerando o encaminhamento do plano de obras pela Energisa, e dada a solicitação da diretoria para seu exame e pronunciamento da SFE, e a SFE concluiu pela viabilidade técnica do plano de ações e investimentos para a celebração do TAC. O compromisso proposto pela concessionária atende à finalidade principal do TAC, pois o plano proposto irá beneficiar conjuntos onde ocorreram as violações dos indicadores de continuidade, DEC-FEC, do ano de 2008, proporcionando maior flexibilidade operativa e a melhoria da qualidade de energia entregue aos consumidores. Conforme pode ser observado, no quadro abaixo, as obras constantes do TAC são estimadas em R$ 871.959,00. Esse investimento será tratado como obrigações especiais, nos termos que determinam na resolução normativa 3.3.3.2008 e a cláusula 12ª do próprio TAC. Então, aí tem o plano de obras. A Energiza solicitou também que a aferição do cumprimento das metas de DEC-FEC, prevista no inciso 4 da cláusula 1ª do TAC, ocorra em 2013, uma vez que as obras ocorrerão em 2012 e seus efeitos se darão no ano seguinte à sua execução. Prefeito esse que a SFE entende razoável e com a qual concordo. Com relação à minuta de TAC, encaminhada, identifico a necessidade de ajuste em seu anexo 3, uma vez não ser pertinente a aplicação de penalidade pelo descumprimento da cláusula 10ª, que versa sobre o foro onde serão dirimidos eventuais litígio oriundos da aplicação desse instrumento. E também na redação da sua cláusula 5ª para adequar o prazo do TAC ao período de aferição do cumprimento das metas, conforme a redação apresentada a seguir. Aí tem a redação que irá substituir a proposta original. Além disso, a minuta do TAC considera que deve ser contabilizado como obrigações especiais o valor associado à penalidade imposta. Entretanto, a resolução 333-2008 estabelece que o valor do investimento constante do plano de ações e o investimento que deve ser assim contabilizado. Aqui é uma diferença conceitual que estava sendo admitido o registro como obrigação especial o valor da multa e não o valor do plano de obras do TAC. E o correto, pelo que dispõe lá a resolução, é o valor do TAC, que é, pode ser maior, quer dizer, nunca deve ser menor, pode ser igual ou maior. Dessa forma, foram realizados ajustes na redação da cláusula 1ª e 12ª para adequar o texto a essa disposição. Nesses termos, acata a proposta de TAC, a qual contém todas as cláusulas obrigatórias listadas na resolução 333-2008. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia SA, contra o alto de infração nº 4-2011-SFE, alterando o valor da multa aplicada para R$ 849.260,10, e aprovar a celebração do termo de compromisso de ajuste de conduta TAC, alternativamente à multa aplicada. Eu voto. Em discussão? Srs. diretores, eu queria observar aqui um precedente, antes de a gente adentrar a análise da viabilidade do TAC. O Dr. Romeu, aqui no seu relato, coloca que no último dia do prazo recursal, a empresa, no caso a Energiza Minas Gerais, apresentou o recurso e fez a solicitação de interposição de TAC. Só que se a gente observar o que diz a resolução, eu até encaminhei para o pauta disso, se vocês puderem abrir a resolução 333 de 2008, a resolução 333 de 2008 é aquela que estabelece os procedimentos para a celebração do TAC. Está na pasta atualizações. Então está lá no artigo 2º, ela dispõe que o TAC, ele pode ser solicitado por concessionária, permissionária autorizada de serviço de instalação de energia elétrica, o que é o caso, quem está solicitando aqui é uma concessionária de distribuição de energia elétrica, no curso do processo de fiscalização estourado, a partir do recebimento do termo de notificação, notificação, pela notificada, até o prazo para interposição do recurso à diretoria da ANEL, de que trata o artigo 33 da resolução 63 de 2004. Ou seja, diante da disposição do artigo 2º, não há dúvidas que o prazo para a solicitação de interposição de TAC, ele se encerra no último dia do prazo recursal, que seria aquele 10 dias após exarada a decisão. E aí eu também encaminhei, no caso, o voto do diretor relator, que pode trazer esses esclarecimentos, se ainda há alguma dúvida. Então, o parágrafo 6 do voto, que aprovou o condutor da aprovação da resolução 333, ele fala que o artigo 2º, que é o que acabei de proferir a leitura, ele regula o momento em que o TAC poderá ser solicitado, e dispõe que a formulação do pedido é possível desde o início do processo fiscalizatório até o fim do prazo com interposição de recurso alto de infração. E conclui que, com isso, pretendeu-se colocar à disposição do agente o maior lapso temporal possível para que os dirigentes da empresa avaliem o interesse em firmar o compromisso. e, apesar de a multa ainda não estar constituída antes da lavratura do alto de infração, observem a sutileza, ele pode ser proposto a qualquer momento, desde a instauração do processo de fiscalização, e o alto de infração vai ocorrer num momento lá na frente. Então, continua motivando o voto condutor da aprovação da resolução 333, que, apesar de a multa ainda não estar constituída antes da lavratura do alto de infração, por vezes é possível o agente e o órgão regulador vislumbrarem, com base no histórico de penalidades aplicadas pela agência, o quanto que seria devido e obstar a apenação desde o seu nascedor. E aí, o parágrafo 7, senhores diretores, é o que traz, deixa bem clara essa questão, que o termo final para a solicitação do TAC é o prazo para interposição de recurso ao alto de infração, pois, a partir daí, o quadro fático já se formou para a administração, ainda que a penalidade esteja em discussão quanto ao seu direito. E aí eu volto à resolução, à resolução 333, em seu artigo 3º, que assim dispõe, que a solicitação, uma vez solicitada no fim do prazo recursal, ela será encaminhada à superintendência de fiscalização, a quem a matéria seja afeta, que deverá elaborar análise técnica do pedido. E aí, se favorável ao procedimento, se desfavorável, indefere o pedido. Então, se a gente lê o artigo 3º, em conjunto com o artigo 2º, e diante das decisões que foram encaminhadas aqui pelo colegiado, o doutor Romeu aponta algumas decisões na linha em que foi possível a celebração do TAC, entretanto, na sessão em que esse processo veio à pauta, eu encaminhei e apresentei aqui ao colegiado outras decisões alinhadas com o posicionamento que agora defendo, de que o TAC, que o plano, ele só pode ser encaminhado até a data final da interposição de recursos. E essa leitura, ela só pode ser essa, e ela é tão factível, porque a conceituação da petição específica que está lá na resolução, para pedir o TAC, ela abrange o entendimento da apresentação do projeto, porque se assim não fosse, não tinha como as superintendências, as áreas técnicas, promoverem a análise de acordo com o artigo 3º. Então, eu só posso entender que o pedido de TAC, ele tem que ser formulado com encaminhamento das especificações técnicas e econômicas. E aqui tem uma sutileza. Caso o TAC seja formulado antes do alto de infração, o TAC tem que seguir um rito técnico e tem que se estabelecer qual é o montante do investimento. Se ele for formulado antes do alto de infração, conforme a gente deduz a leitura do voto do diretor relator, do voto condutor da resolução 333, o agente, de fato, pode manifestar o interesse em formular o TAC e questionar sobre a possibilidade de tentar identificar qual seria o valor da penalidade para que faça o plano. Agora, uma vez com o alto de infração já lavrado, senhores diretores, não existe outra alternativa. As condições técnicas estão na resolução 333. O montante do plano, ele também já está estabelecido, conforme bem disse o diretor Romeu, é, no mínimo, o valor que está no alto de infração. E o prazo é a data limite para a interposição do recurso. Então, eu vejo essa questão que a gente tem que avaliar aqui um precedente, se a gente pode recepcionar o TAC ou não pode. Eu acho que, diante de decisões aqui que eu apontei, no caso, foi um processo da CELP, um processo da CEPISA, e tem várias outras decisões com esse encaminhamento, que, considerando que a distribuidora não apresentou o plano na data limite aos 10 dias da interposição do alto de infração, esse é um prazo perentório, o prazo tem que ser cumprido pelos agentes, não faz sentido a gente flexibilizar esse prazo. Ou seja, nós estamos indo contra uma disposição da nossa resolução, da resolução 333. Eu entendo o TAC, ele é benéfico, conforme está bem historiado no voto do relator, para o consumidor. Mas, se a gente quiser, assim, atuar, então, vamos ajustar essa resolução. Pelo que me consta, já tem uma proposta feita, já promovemos vários debates, mas o caminho regulatório mais adequado, aquele que imprime segurança nas decisões da agência, é esse. Nós vamos estar alinhados com a obedecer o nosso regulamento e aprimorarmos, mas não subverter aqui as ordens do fato. Por isso, eu continuo entendendo que o TAC não é passível de ser firmado nesse caso. De fato, essa questão já tinha sido posta, mas eu reafirmo meu entendimento que aqui não está afrontando a norma dentro do que está já disposto o meu voto, porque, de fato, o pedido do TAC foi feito em tempo, como prevê a norma. Apenas o documento, termos de compromisso lá, o detalhamento, o plano de obra que foi complementado posteriormente. Então, eu acho que está bem caracterizado uma divergência de posição, mas eu mantenho a minha posição que já relatei. De fato, a gente avalia aqui que o colegiado tomou decisões em diversos sentidos. Eu diria que 80% das decisões têm a compreensão de que o TAC tem que ser pedido com o encaminhamento do plano de ações, e tem uma ou outra decisão que foi apontada pelo diretor relator, que, de fato, se permitiu esse encaminhamento, de se encaminhar o plano de decisão depois. Mas, a princípio, ele não está condizente com a nossa resolução normativa, que é a 333, e, portanto, ainda insisto, senhores diretores, que a gente deve nos deter à aplicação da resolução normativa. Isso fragiliza o encaminhamento das decisões. A gente não pode falar que tem uma jurisprudência, porque a jurisprudência não é uma coletânea de decisão. Não é isso. A jurisprudência é muito mais que isso. É um alinhamento de decisões após a reflexão do seu conteúdo. Então, nós temos aqui decisões para todo lado, sendo que o maior volume é concentrado em um encaminhamento e no encaminhamento que segue o rito da resolução 333. Mais uma vez, eu registro aqui que o encaminhamento trazido pelo relator tem toda uma preocupação, ele é benéfico ao consumidor. Mas, do ponto de vista estritamente regulatório, não é a melhor maneira de se fazer regulação. A gente tem que passar essa resolução para uma audiência pública, encaminhar essa proposta e aprimorarmos o nosso regulamento, assim como fazemos com diversos outros regulamentos. André, no caso que você aponta, o pedido tenha sido solicitado? No caso, você disse que nós já negamos. Doutor Divaldo, exato. É o caso análogo. Ou seja, o pedido foi formulado no prazo recusal, uma vez lavrado aí, respeitado aqueles 10 dias, e tem diversas decisões. Tanto é que nesse próprio processo que o doutor Romeu relata, a área técnica, ele recomenda o interferimento do TAC. Não pela análise do mérito, porque depois o doutor Romeu pediu a análise do TAC, de fato, o TAC tem conteúdo para prosperar. Mas a área, no primeiro momento, recomenda a não recepção do TAC, pelo fato de ele não ter sido encaminhado no momento adequado. E nós temos algumas decisões no processo da CELPA, da CEPISA e diversas outras, e que esse encaminhamento, essa observação, é sempre recorrente. É ficando claro que a competência por aprovar ou não o TAC é da diretoria, nunca é da área. A área tem a competência para analisar, para subsidiar o processo de instrução com vista à decisão da diretoria. Então, sempre o TAC é analisado e deliberado no âmbito da diretoria, não da área. Porque eu até, André, eu até estou olhando aqui alguns casos, eu mesmo já fui relator de casos em que era solicitado o TAC depois que o processo já estava aqui sendo deliberado. Foi essa uma das razões de ter saído depois da resolução, regulamentando que hora pode ser pedido o TAC. Mas, no caso, se o pedido foi feito conforme o prazo, mas embora não tenha encaminhado o programa de obras, etc., etc., eu conheço o exemplo de diversos outros casos. Eu tenho sido bastante pragmático nessas situações. E se, além disso, cumprido nem que seja parcialmente o encaminhamento dos documentos e beneficia o consumidor, eu não sei se não era o caso de acatar o TAC solicitado. Porque eu, para mim, eu ódio muito esse lado do consumidor. E, pelo que estou vendo, algum documento, que é o pedido, eu acho que o pedido é mais importante, até porque a proposta de TAC, seja lá qual for, desde que seja de acordo com o valor, no mínimo, o valor do alto de inflação, eu acho que atenderia. Eu concordo que o ideal era que assim já estivesse na resolução. A dificuldade que eu vejo, doutor Edivaldo, é o seguinte, que uma vez formulado o pedido, como que a gente levaria a cabo o artigo 3º da resolução, onde fala que a solicitação será encaminhada à superintendência de fiscalização, a quem a matéria seja feta, que deverá elaborar análise técnica do pedido. Ou seja, como que você vai fazer uma análise, elaborar uma análise técnica, se você não tem o encaminhamento do plano, contendo as especificações técnicas e econômicas. Ou seja, o nosso próprio rito não está sendo observado. E agora já apreciamos diversos casos, em que é diferente, se encaminha o plano, só que o plano ainda carece de algum aperfeiçoamento na preocupação que o senhor coloca. Aí sim, faculta-se o prazo para que a empresa apresente as informações adicionais. Mas no caso que estamos apreciando aqui, foi tão somente formulado o pedido. E o plano veio ser encaminhado dois meses depois. Fica ruim você deixar esse vácuo temporal. E mais uma vez, ele não reflete a norma condutora da matéria que está aprovada. E quanto à questão que de fato é a diretoria que aprova o TAC, não resta dúvida. A resolução 336 sinaliza nesse sentido. Mas a decisão da diretoria é suportada pela análise técnica das áreas. E as próprias áreas recomendam que não deve ser celebrado o TAC. Na verdade, acho que tem uma distorção nessa norma. Pedimos até para arrumar a norma. Acho que o André tem razão que nós deliberamos diversos processos de forma diferente. Mas eu sempre a favor de fazer, realmente, os TACs. E acho que, realmente, é vantagem para o consumidor. É vantagem para tudo. Porque ele bota o investimento, abate isso aqui, melhora para a tarifa. Mas tem, realmente, esse problema que até nós já endereçamos. E pedimos até para reformular a resolução. E, por isso, acho que a gente... Eu defendo sempre, sempre defendi a posição de que é mais vantajoso para o consumidor. E estou sempre disposto a aprovar, realmente, essa questão. Isso aqui não é nenhuma novidade. Tem outros processos, como disse. Exatamente. Nós tivemos os dois lados. É. Talvez tenha até mais mesmo na linha que o doutor André coloca, mas já teve nesse sentido. Mas, então, senhor diretor, diante da constatação que chegamos, que tem processo aqui para... com todo tipo de encaminhamento, tanto celebrando e não celebrando, era importante que, nessa decisão de hoje, pudesse faltar, constar um encaminhamento na ata. Assim, nós temos que padronizar se o que entendemos adequado, se é possível ou não é possível, para que tenha uma uniformidade nos encaminhamentos. Eu não sei como é que está isso, mas está endereçado até já na adaptação, né? Está endereçado, já tem uma norma em elaboração, o relator, de fato, é o doutor Julião. Mas, enquanto essa norma não é editada, era interessante a gente ter uma convergência aqui nos encaminhamentos. Por exemplo, temos aqui uma decisão de 18 de janeiro de 2011. Isso aqui que eu fiz uma análise muito rápida agora, aqui no computador. E outra decisão de 2 de maio de 2012. Ou seja, 2 de maio de 2012, super recente, um processo da CELP, a concessionária que atua lá em Pernambuco, onde tem a seguinte disposição. Por fim, o pedido de celebração do TAC, ele não pode ser acolhido, pois na esteira do entendimento firmado pela diretoria, seu acolhimento pressupõe que tenha sido apresentado, junto com o pedido, as especificações técnicas, o que não foi. E nós estamos falando de 2 de maio. do que um mês atrás. Então, esse tipo de falta de congruência em alinhamento e excepcionalidades, que do ponto de vista regulatório, não me parece mais o desejado. A gente tem... Eu gostaria de propor aqui, então, que a gente regisse, passe a adotar uma nova interpretação, se for o caso, tendo em vista que de fato, o TAC, ele beneficia o consumidor. É um investimento que é feito, melhora a qualidade e não entra na base de remuneração, ou seja, ele não vai para a tarifa. Mas que se, a partir de hoje, até que se saia a nova norma, acredito que já deva estar em estágio avançado para ser encaminhado para a pauta, mas que se tenha uma congruência aqui no encaminhamento. por mim, por mim, eu sempre achei que era positivo isso, já antecipar quase na questão daquilo que já endereçou para a mudança da norma, não sei o que os diretores acham. Isso é como se fosse uma nova interpretação? É, no caso, seria uma nova interpretação, que da interpretação da formulação original, o entendimento é que deveria ser encaminhado o pedido com o plano e o prazo limite seria o prazo de interposição recursal. Então, diante aqui de termos a convergência de que isso beneficia o consumidor, a gente poderia adotar uma nova interpretação para a resolução. Seria uma situação que pode ser favorável ao consumidor, mas, ou seja, o ideal mesmo seria a edição da nova norma, mas, enquanto a nova norma não ocorre, em prol do consumidor e da modicidade tarifária, e da melhoria da qualidade do serviço, que a gente estabeleça aqui, a partir de hoje, dessa data até a edição dos novos regulamentos, que o pedido do TAC pode ser formulado até o prazo de interposição recursal, e que o plano pode ser encaminhado posteriormente, que isso seja adotado para todas as decisões, porque como eu acabei de demonstrar em maio, mês passado, tivemos um encaminhamento contrário a esse que está sendo proposto agora. para mim, claro que eu concordo, que é isso que eu estou propondo aqui, eu acho que a falta de uniformidade, eu concordo com a preocupação, acho que o endereçamento correto para resolver isso é agilizar a norma que já está, pelo que me consta, bem adiantada, já passou por audiência pública, eu gosto de estar na fase de consolidar as contribuições e revisar a norma, e pelo que eu sei, a norma está alinhada nessa direção, então, claro que a solução completa estaria com a revisão da norma, mas essa interpretação que ela, vamos dizer assim, eu acho até que cabe as duas interpretações, mas não é desejável, eu concordo com o diretor André, que não é desejável que para um processo caminhe em uma direção, para outro caminhe em outra direção, mas eu particularmente acho que essa questão dele, aliás, na revisão da nova, eu acho até que tem que aprimorar em relação a isso, porque eu acho até que não é razoável, não é a melhor, não é que não seja razoável, não é o melhor momento, por ocasião do recurso, ele já propõe um TAC, por isso ele está apresentando recurso, certamente ele tem a firme expectativa de que essa multa seja revista, modificada, ou até eventualmente revogada, então, certamente, esse não é o melhor momento para ele propor um TAC, porque ele ainda tem a expectativa de, agora, quando a multa foi mantida, foi decidida, em última instância, e sim, ao invés de pagar, ele propõe um TAC, talvez, eu não sei se é dessa forma que está lá, mas assim, a norma na época fez uma opção como está aí, ela, de alguma maneira, tem sido praticada, que basicamente, o que tem sido objeto de TAC é a questão de transgressão de DECFEC, e isso também já não acontece mais essa multa, tem aí um estoque só das multas que já foram aplicadas, ou ainda por aplicar, mas referente a transgressão no período, tinha multa por DECFEC, agora não tem nem mais, então, o volume de TAC talvez seja até melhor. Mas a proposta que faz o diretor André, eu concordo, aliás, esse é o encaminhamento que eu estou fazendo, agora, o que ele está dizendo é, quem sabe, uniformizar com relação a isso. Bem, de minha parte, eu vou fazer sempre assim, até para ser coerente, qualquer um que eu traga para a diretoria que tem uma situação similar, vou propor dessa forma, agora, não sei se dá para engessar todos os diretores que vão interpretar cada processo e propor o que ele entende mais apropriado. A sugestão que pudesse se colocar se, talvez, no adicional, solicitando que quem já está com o processo seja apressado nessa mudança, nessa norma, já em direção, esse aspecto de que realmente seja... Isso é importante até em prol da celeridade, Nelson, do processo, que essa discussão é travada na área técnica e como há uma dissonância em todas as ocasiões da votação por unanimidade, até o relator propõe encaminhamento, os outros diretores acompanham, e no outro sentido ocorre a mesma coisa. Então, a unanimidade nos dois sentidos. Então, cria-se uma discussão na área técnica e esse processo perde celeridade na instrução. Então, a gente poderia, com esse alinhamento, até agilizar a instrução junto à área técnica. Até eu concordo, por exemplo, com o meu, que o momento ali podia só fazer uma declaração de intenções. Eu gostaria de celebrar um TAC. Agora, as condições são depois mesmo, até para ele montar um programa e a TAC ter condições de discutir, se não, esse programa está condigente, realmente endereça para uma melhoria de qualidade, tudo, e tem tempo para poder avaliar isso. Então, não sei como é que fica na questão do voto. Endereçamos. Não, como é que a gente pedia também serenidade para a área que já está cuidando de dias para colocar? Oi? Colocar isso na súmula, talvez na ata, porque o dinheiro vai colocar e aqui não fica. Uma súmula administrativa. A súmula exige três encaminhamentos no mesmo sentido. Aqui nós temos os dois lados. Mas diante do que estamos apregoando aqui, agora, poderíamos fazer uma súmula nesse sentido. Acho que é um bom encaminhamento proposto pelo subprocurador-geral. Nesse caso, o caso é a súmula? É, na verdade, a súmula é para refletir o encaminhamento que vem sendo tomado de forma reiterada pelo colegiado. No caso, existem posições divergentes. Mas, se o colegiado se entender que pode ser criado desse jeito, a partir de então deve ser criada a súmula nesse sentido. É, se entendemos que é benefício do consumidor, acho que não tem porquê e não criar essa súmula. Eu não sei se é possível dentro do âmbito desse próprio processo já estabelecer essa súmula nesse processo. Não, na verdade, existe um... Teria que instruir um novo processo. Não poderia determinar esse GE que tomasse providências no sentido de criar a súmula. que seja criada a súmula nesse sentido. Concordo, de acordo. Ok? Caminhamos, então? Ok. Então, submeto à votação. Então, voto com o relator com a adição da questão de determinar esse GE que toma as providências para criar a súmula. Também voto com o relator. Também voto com o relator e vai ter esse adicional que não preparar essa súmula, então, para definir essa questão. Então, o diretor decidiu por conhecer o aprovamento parcial recurso de depósito para as gizeminas gerais contra o auto-difração número 004-2011 levado para a SFE alterando o valor da multa aplicada para R$ 849.060,10 e ainda aprovar a celebração de um termo de compromisso de ajuste de conduta alternativamente a multa aplicada. E aí vai preparar uma súmula pela SGR para uniformizermos o tratamento a essa questão. E aí